Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma festa que está chegando, uma festa judaica. Sabe qual é essa festa? A festa é Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ela significa, literalmente, é o ano novo. Então, a gente vai começar o ano novo judaico, que começa com uma contagem diferente desde a criação do mundo. Ou seja, a gente está entrando no ano de 5.781. É muito tempo mesmo. E, em Rosh Hashanah, a gente aproveita esse tempo, além de a gente se divertir com a família e tudo mais, a gente também pensa sobre o que a gente pode melhorar, sobre os anos que passaram e como a gente quer melhorar para o ano que vai vir. E também, nesse Rago de Rosh Hashanah, existem vários símbolos e vários costumes que a gente faz, né? Então, agora a gente vai fazer um jogo muito divertido para a gente aprender sobre tudo isso. Vocês estão preparadas? Bom pessoal, agora que o Harry já contou um pouquinho sobre a festa de Rosh Hashanah, a gente vai jogar um jogo. A gente vai contar para vocês sobre os símbolos da festa e vocês vão procurar alguns objetos aí na casa de vocês. Preparados? Bom, Ju, conta para a gente qual é o primeiro símbolo da festa. Bem, então, o primeiro símbolo é a ralá do ar. Vocês sabem que ralá é essa? Não é aquela que a gente usa no chamado. É uma ralá redonda, uma ralá redontinha assim. Mas, por que a gente usa ela? A gente costuma usar ela em Rosh Hashanah porque ela é redonda e representa um ciclo. Ou seja, todo ano começa, acaba e o próximo ano começa de novo, representando assim esse ciclo. Então, o objeto que você vai ter que usar e trazer para a gente, né? Para representar a ralá do ar é... Um objeto que é novo! E pode ser uma bola, pode ser um prato, né? Olha, tem muitas cenas redondas aí em casa, hein? Quero ver. Vale aí, gente! E agora, Beca, qual que é o próximo símbolo da Rosh Hashanah? Atenção! O próximo símbolo é um símbolo bem docinho. É a maçã com mel. A gente come ela para a gente ter um ano muito doce. Então, vocês aí em casa vão ter que procurar duas coisas. Atenção, hein? O primeiro objeto é um objeto vermelho. E o segundo é um docinho, para representar o mel. Vamos lá! Valendo! O próximo, Ju, agora que eles já acharam o objeto vermelho e o objeto docinho. O próximo símbolo de Rosh Hashanah é a cabeça de peixe. Vocês sabem como que o peixe nada? Ele só anda para frente e não cai para trás. E é isso que precisa representar. Sempre melhorando suas atitudes e sempre buscando evoluir. Então, para isso, o objeto que vocês vão ter que procurar na casa de vocês vai ser... Algum boneco ou algum animal que tenha uma cabeça. Igual ao do peixe! Valendo! E aí, pessoal! Acharam um boneco com cabeça? Agora, eu vou contar outro símbolo muito especial. Esse daqui é o Chofar. A gente toca ele um mês antes da festa, para a gente pensar nas coisas que a gente pode melhorar e refletir sobre o que a gente fez nesse último ano. Atenção! Agora, vocês vão ter que procurar aí na casa de vocês um objeto e... Passa o som! Passa barulho! Nossa, vocês foram rápidos nessa, né? Agora, para finalizar, o último símbolo de Rosh Hashanah é o Katiz Braham. Vocês sabem o que é? Geralmente, no começo do ano de Rosh Hashanah, a gente envia cartões desejando... Mais e boas coisas para todos os nossos amigos e familiares. Então, para isso, a gente vai precisar achar um objeto que seja... Feito por vocês aí na casa de vocês. Então, procurem e mostrem aqui para a gente o último objeto, hein? Vamos lá! Acharam os objetos que vocês fizeram aí em casa? Bom, nosso jogo terminou aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de descobrir um pouquinho mais sobre os símbolos e que vocês tenham corrido um pouquinho aí na casa de vocês para brincar com a gente. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!